O mundo está dividido assim. Enquanto alguns têm muito, outros vivem com quase nada. Enquanto poucos esbanjam, muitos não têm nem o básico. E você? O que você está fazendo para mudar essa realidade? A partir de agora, todos os procedimentos realizados na Clínica Gabriel Aribe terão parte do lucro convertido para ajudar as pessoas vulneráveis em situação de rua. Para cada seringa de ácido hialurônico, bioestimulador, sessão de toxina botulínica, para cada fio utilizado, você estará doando um kit contendo alimentos e itens de higiene. O resultado dessa ação será compartilhado aqui nas redes sociais, para que juntos a gente saiba quantas pessoas foram beneficiadas com a nossa atitude. Clínica Gabriel Aribe. Beleza que vem de dentro.